Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago para vocês mais uma receitinha de molho de pimenta para você impressionar naquela festa ou aquela visita toda especial que vai chegar aí na sua casa. Quer fazer um molhinho diferente e bem facinho com algumas coisas que você tem na geladeira? Então bora conferir essa dica que está demais e super facinho, gente. Se é a primeira vez que você vai fazer a pimenta, pode fazer essa sem medo de errar, que você vai acertar de primeira, gente. Então é isso, bora lá conferir essa dica? Os ingredientes são 10 pimentas sem sementes, 5 cravos da Índia, meia bolinha de noz moscada, 5 colheres de açúcar, 200 ml de vinagre, 1 copo de extrato de tomate, cheiro verde a gosto, 500 gramas de maionese, 1 colher de sal, 2 colheres de azeite, 4 dentes de alho. Aí vocês vão bater, colocar as pimentas no litificador, tá? E eu, sendo que eu estou colocando uma pimenta inteira com a semente. Uma pimenta só, não atirei a semente para dar um temperinho a mais também, né? Aí eu gosto de armazenar o molho de pimenta nesses vidros de ketchup. Ou você pode utilizar também os vidrinhos de maionese, porque eles fecham bem e a pimenta não estraga. Aqui em casa eu uso só desses vidrinhos, não fico comprando muito vidro mesmo assim não, porque eu não vi diferença de guardar no plástico e no vidro. E fica uma consistência super cremosa, uma delícia para você comer aí com salgadinhos, lanche, pizza. Vai bem com tudo, gente. É uma ótima ideia aí também se você vai fazer uma festa, colocar na mesa dos aperitivos ali, né? Para o pessoal se servir. É muito gostoso essa receita. Gente, o vídeo foi bem rapidinho hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Deixe seu like, que isso faz o canal crescer, ajuda bastante. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos. Fiquem todos com Deus. Um super beijo e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho